Olá queridos fãs. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. A última música de Alil Ibrahim Sayan, Dern Nisad, conheceu seus fãs. A música foi muito apreciada nas plataformas de mídia social e recebeu milhares de cliques. Alil Ibrahim Sayan cantou a letra desta música nas entrevistas que escreveu recentemente. A Alil Ibrahim disse em sua música que levamos nossa raiva para onde ela nos leva. Dedicamos-lhe a quem nos tolera, a quem não fala, a quem nos ama, a quem cumpre a sua palavra, a quem escolhe ser ferido por nos ferir. No entanto, devemos entender que temos que fazer tudo isso porque essas pessoas nos permitem. Permitem-nos maltratá-los, permitem-nos desprezá-los. Ele nos deixa por amor, não por fraqueza. São pacientes com o amor, preferem nos deixar um dia. Alil expressa seus verdadeiros sentimentos em sua música. Como ele deixou claro, eles escolheram se afastar de nós. Embora se acredite que essas palavras tenham sido escritas depois que ele deixou Sula, a letra da música confirmou essa notícia. Aqui estão essas palavras, parece que não vai acontecer, desta vez sua ausência não cairá com o tempo, acredita em mim. Sua condição em seu coração minha esperança está esmagada, meu tempo é gelo, um grande vazio dentro de mim como é difícil suportar a ausência de mente, coração e pele. Como você pode dizer adeus ao amor? Eu sinto tanto sua falta antes de você dizer vai. SLA não compartilhou nada sobre isso ainda, pois eu estava me perguntando sobre a reação de SLA Terculu a essas palavras. Na canção escrita para SILAS. Embora muitos fãs tenham marcado SLA Terculu na música, eles se recusaram a ser marcados. Muitos fãs, que acreditam que SILAS está tentando esquecer Alil, estão muito chateados com essa situação. O que você pensa sobre? Aguardamos seus comentários. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!